Meus prezados amigos, no livro de João, capítulo 15, último versículo, Jesus após ter falado do Espírito Santo, que viria para testificar a respeito dele, veja que obra grande, que importância tinha a vinda do Espírito Santo. Ele então fala o seguinte, e vós também testificareis, pois estivés comigo desde o princípio, falando ao discípulo e a nós. Veja agora o erro que está incorrendo o cristão que provou que Deus é bom, que foi curado, que foi abençoado e que não está dando a mínima, que até voltou para o pecado. Não, isso não pode acontecer. Nós somos de Deus, temos de ficar aos pés do Senhor e temos que, confrontado por qualquer pessoa, testificar da verdade. E aí você que foi curado, eu não acredito nisso, mas eu não sou mentiroso, eu estou pronto a fazer qualquer exame. Seja um testemunha de Jesus, testifique a respeito dele. Veja essa pessoa que foi abençoada e eu já volto. Eu senti agora que o Senhor curou todas as minhas dores e agora estou... Está livre agora? Sim, estou livre em nome de Jesus. Oh, aleluia! Glória a Deus! Ai, agora eu quero orar por essa pessoa. Oh, ore comigo. Meu Deus, eu quero que o Senhor ajude a ser uma testemunha de Jesus, testificando da verdade, não aceitando de forma alguma o mau pecado na vida dela. Eu repreendo todo esse mal e eu mando que saia em nome de Jesus. E você diz amém.